Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da torcida do Palmeiras que não perdoa e vai fazer protesto lá na CBF. A gente tem saída de dois jogadores, é isso mesmo, um que já não estava aqui, mas o outro estava. Ih, rapaziada, olha só, é muita informação e desfalque para o Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Dio, estou aí muito bem e é com muita palestrinidade, graças a Deus, que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, que é muito importante. Aqui, assista o vídeo até o final, dá essa moral, se curtir, seja inscrito, faça parte da nossa família E também não esquece de seguir aqui, rapaziada. Eu sempre estou colocando ótimas informações do Verdão. Vem junto comigo, engaja comigo. Recado bem rápido da paróquia, pessoal. Não se esqueça, amanhã é o jogo do Verdão, sete e meia da noite. Então tem a Connect Plus. Rapaziada, a Connect Plus é o melhor jeito para você assistir jogos do Palmeiras, filmes, séries, tudo voando, tudo liberado e o melhor de tudo é preço popular. A Connect Plus você consegue assistir do seu tablet, do seu celular e da sua Smart TV. Show de bola, né? Preço justo, não enche sua casa de fio e você assiste de qualquer lugar do mundo. Melhor ainda, você faz o teste na hora. Se você for lá agora, faz o teste. Meia-noite faz o teste, uma da manhã faz o teste. Você faz o teste a qualquer hora. Show de bola, né? Link aqui embaixo no comentário fixado. Vamos, meu povo. Bora falar de Palmeiras? Vem comigo, rapaziada. Então, na tarde de hoje, a torcida do Palmeiras, a TO, a famosa Mancha Verde, a maior torcida organizada do Palmeiras. Ali no Palmeiras, vocês sabem, tem a TUP, tem um monte de torcida organizada. A maior é a Mancha, eu acho que é até uma das mais antigas, né? Então, eles foram até a CBF fazer protesto. Onde gravaram, foi gravado, né? O que eles falaram, o que eles protestaram. Colocaram faixas também, achei bem legal. Mas, como sempre, a torcida do Palmeiras dá um show nos protestos. Eu acho muito da hora. Vamos lá. Então, é o seguinte. Algumas das músicas que foram cantadas, rapaziada. Não é mole, não. A CBF tá roubando o meu verdão. Ó, o CBF. Presta atenção. O João, que é o João Martins, falou tudo com razão. Mano, é muito top. Aí, pii, que pariu. A CBF é a vergonha do Brasil. Senemi, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É, rapaziada, da hora. E é com ironia que se trata esses caras. Esses caras da CBF. Muito bom o protesto da rapaziada. Muito legal eles irem pra cima. Irem mostrar. Ó, a gente tá de olho. A tia Leila não tá fazendo nada, mas a gente tá fazendo. É claro, era pra ir, era pra ter aí a diretoria do Palmeiras cobrando. E não teve. Tá tendo a torcida organizada. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Rapaziada, é o seguinte. Agora, informação péssima pro Verdão, que é a ausência do Rony. O Rony ficou ausente no treino de hoje. E provavelmente deve ser dúvida pro jogo de amanhã contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. Então, vamos lá. Com dores no tornozelo, o Rony está fora do duelo de ida diante do São Paulo. O atacante não treinou com o grupo. É isso. Então, péssima notícia pro Verdão. Péssima notícia pro Rony. Tudo bem, a gente vê o time do São Paulo praticamente com 11 desfalques. Eu acho que alguns desfalques ali do time de São Paulo são até, cara, coisas boas pra eles, entendeu? Porque eu preferia ter todos os titulares que a gente ganha. Quando é muito desfalque, aí vem a rapaziada da base, aí vem os outros, aí vem todo mundo. E o pessoal vem com aquela vontade de jogar. Aí me preocupa mais. Eu prefiro ter o ruim de sempre e ele podendo ali jogar. Agora, quando entra substituto, ih, meu ferro, aí vem com vontade. Mas é uma baixa muito grave aí pra CEP, tá? Agora é o seguinte, pessoal. Ah, claro. Possíveis substitutos Hendrick e Flaco Lopes, provavelmente. Agora é o seguinte, pessoal. O time do Santa Clara é isso. Não o Santa Clara aqui de perto de casa. É que tem um Santa Clara aqui onde eu jogava a bola. Mas o time de Portugal, o Santa Clara, está fechando com o Palmeiras pra ter a contratação do Gabriel Silva. É isso mesmo. Santa Clara de Portugal encaminha a compra de Gabriel Silva. Jogador de 21 anos que estava já emprestado pros caras, pro Santa Clara, que não tinha aí obrigação, né, aquela obrigatoriedade de compra. Não tinha isso no contrato, mas eles estão aí colocando que estão querendo o jogador. Então, é mais um jogador jovem que está deixando o Palmeiras que provavelmente não seria aproveitado, né? Gabriel Silva joga pela frente, joga mais de ponta direita. Teve pouca oportunidade aqui na CEP, mas jogando fora parece que vai dar certo. Jogador que já estava emprestado e os valores não foram divulgados. Esse é o maior problema quando eu venho pra falar disso, né? A transparência em alguns negócios. Como a gente teve aí a venda, né, de um jogador que nem o Giovanni, que colocaram 9 milhões, 9, 10 milhões de euros, né, por 50% do jogador, e a gente percebe que às vezes pega mal quando colocam o valor. Então, eu acho que o Palmeiras está pegando meio de praxe de alguns jogadores não divulgarem, principalmente quando é da base. Gente, não tem jeito. É assim, é aquilo, sempre acontece isso. Jogador da base não dá pra agradar todo mundo. Todo mundo aqui, quando chega alguma informação de jogador da base, parece que virou entendido de negociação. Eu falo, caramba, como tem entendido de negociação, né? Os caras pegam, vão lá e falam que é pouco dinheiro, é muito dinheiro, é pouco, é pouco. E eu fico pensando, como tem entendido de negociação no Palmeiras, né? Então, eu acho que vai acabar virando algo assim, né, natural do Palmeiras não divulgar certas contratações, certos valores aí de jogadores que estão saindo. Porque se esse jogador sair por 5 milhões de euros, vamos falar que é pouco. Se sair por 10, vamos falar que é pouco, que o menino é monstro, é isso, aquilo. É sempre desse jeito, tá? Não tem muito o que fazer, mas eu prefiro quando falem, que a gente aí debruce em cima do valor e comente. Agora é o seguinte, é oficial, é oficial, já está sendo noticiado, o Navarro está sendo emprestado aí pro Colorado Rapids, é isso. O jogador terá empréstimo de um ano, o Palmeiras receberá 24, 25 milhões de reais, cerca de 5 milhões de dólares, aí o jogador foi emprestado. O próprio empresário do jogador, ele já informou isso, que um dos sonhos aí do Navarro é jogar a Major League, a Liga da MLS, e é jogar nos Estados Unidos. Então, ele está encaminhado, negociação encaminhada pra acontecer ainda essa semana. Estamos na terça-feira, então até o final de semana, provavelmente, Navarro já será emprestado. Empréstimo com aquela coisa, né, se interessar lá na frente, pode comprar o jogador. Palmeiras vai ter uma economia aí de 13 milhões se conseguir vender, se tirar o jogador do time. Hoje ele ganha 300 mil, você põe até o final do contrato dele de 2026, dá 13 milhões de reais, aí se coloca mês, 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 tudo aquilo. Então, a gente pode ter aí o Palmeiras, além de vender o jogador, economizar uma boa grana com ele. O Navarro, vou falar a verdade, dessa galera aí é um dos salários mais baixos, tá, pessoal? Eu sei que 300k é bastante, 300 picanhas, eu sei disso, mas é um dos salários mais baixos aí dessa galera que está jogando na CEP. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta aqui que eu quero saber. Avante palestra, então, falhou!